Música 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 Eu vou mostrar o praia O praia e praia Eu falei com a sua praia de mar Vai como um papo atuar O praia e praia E a gente que não quer ter Estranha e a gente que não quer ter O praia e praia O praia e praia O praia e praia O praia e praia E a gente que não quer ter E o que não quer ter Entra R$ Legenda Adriana Zanotto